Vamos agora passar aos nominalismos Na Idade Média surgiu uma alternativa aos realismos platônico-aristotélicos que foi o nominalismo O nominalismo nega que existam universais Os predicados não designam propriedades como o senso comum nos diria Segundo a forma mais radical do nominalismo que é medieval, defendida por Rousselin as predicações são meros sopros de voz flatus voces Então não tem um conteúdo, uma referência, uma designação Isso foi de certa forma repetido por Quine E como nós vamos ver Armstrong, que foi o nosso melhor filósofo australiano Ele chamou a isso de nominalismo do avestruz Ostrich, nominalismo Pois rejeita algo que é evidente Porque segundo uma lenda Diante de algo assustador O avestruz Para não ter de se ver Com as coisas Enterra a sua cabeça dentro da terra Parece que não é bem isso Parece que Quando ele enfia a cabeça dentro da terra Ele pode ouvir melhor o que está acontecendo Mas Aí está Quine tinha uma maneira de defender o nominalismo Muito semelhante ao de Rousselin Para ele há um critério de existência Resumido na fórmula Ser o valor de uma variável ligada Aqui está Existe x tal que f de x Se você tem um valor a ou b Então A coisa é Se você substitui x por um valor E atribui existência A predicação do x Então O x pode ser substituído por um valor a Mas a é um indivíduo E não uma propriedade Assim O que realmente existem São indivíduos Para Quine Para os nominalistas E parece que essa formulação Nos aponta para o caminho do nominalismo Só que há um problema Usando a lógica de segunda ordem Nós podemos atribuir existências Também a propriedades Como Existe f tal que f de x X é uma cadeira Digamos Substitui x por cadeira F por vermelho Existe f tal que f Não Existe um vermelho Tal que é o vermelho dessa cadeira Então Não adianta nada Nominalismo de conjuntos Primeiro Nominalismo de conjuntos Reconhecem propriedades Mas sustendo que elas Não são universais Aqui propriedades são identificadas Com conjuntos Essa é uma alternativa A é f C e somente c A é membro Do conjunto dos f's Por exemplo Isso é um cavalo Se isso é membro Do conjunto dos cavalos Essa cadeira é vermelha Se essa cadeira É membro do conjunto Das coisas vermelhas Então Assim se explicaria Você remete a conjuntos Que são outras coisas Difíceis de serem Explicadas Então Predicações de pertinência Pertence ao conjunto Elas serão aqui consideradas brutas Da mesma forma que a instanciação No caso do realismo E conjuntos E pertinências a conjuntos São coisas menos estranhas Do que universais E suas instanciações Podem os nominalistas Atuais se defender A condição de identidade De conjuntos É que eles possuem Os mesmos objetos Se isso acontece A propriedade Por exemplo É a mesma Ok Mas há dificuldades Pois diferentes propriedades Podem se instanciar Em um mesmo conjunto De objetos Por exemplo Animais com coração E animais com rins Os primeiros Eu chamo de cordata Os segundos de redata Mas eles significam Coisas diferentes Cordata são O que bombeia o sangue O redata Que limpa o sangue Então O órgão Que bombeia o sangue Não é o órgão Que limpa o sangue Mesmo Que a extensão O conjunto Dos animais Que tem Um desses órgãos Tem o outro Tem coração Tem rim Então Como todos os animais Que tem coração Tem rins O conjunto deles É o mesmo Logo Devem ser Uma mesma propriedade Deveria ser A mesma propriedade Ser cordata E ser renata Mas isso É absurdo Outro exemplo Todos os burros Falantes São porcos Voadores Bom Isso deve ser Uma mesma propriedade Ser burro falante E porco voador Por que? Ambos os conjuntos São o mesmo Qual seja O conjunto vazio Não existe Nenhum burro falante Nenhum porco voador Portanto Como conjunto vazio Primeiro conjunto vazio É igual ao segundo conjunto vazio Nós temos que burros falantes São de fato Porcos voadores Para o nominalista De conjuntos Uma solução É expandir A nossa ontologia E essa é a solução De David Lewis Para esse filósofo Todos os mundos possíveis São reais Todas as possibilhas São atualidades Assim As classes Que estão sendo consideradas São diferentes Pois há mundos possíveis Nos quais Animais com coração Não tem rins E há mundos possíveis Nos quais Existem burros falantes Que não são Porcos voadores Então Você vai Poder Estabelecer A infinitude Dos mundos possíveis Reais A extensão Correta Dos Dos Animais Que são Burros falantes E aquela Dos animais Que são Porcos voadores Ou dos que tem coração E não tem rins E não tem coração E assim você vai ter Significados diferentes Para essas expressões Ao menos parece Os autores Estou seguindo Marcosia E Eles notam que Há atrações Na posição de Lewis A abundância Dos conjuntos De possibili Os torna Bons candidatos Significados De predicados Nesse sentido Eles funcionam Mais como Universais platônicos Do que como Universais Aristotéricos Mas Existe um preço Ontológico Para isso Conjuntos Não são Ontologicamente Inocentes Eles são Abstrações Ao que parece existir Assima e além Dos seus membros Seriam Não se sabe bem O que é um conjunto Uma coleção Ou o que for E também Problemático É que os realistas De conjuntos Devem admitir A realidade De entidades Como Burros falantes Porcos voadores Pegaso Que prima face Existem somente Como possibilidades E não Como realidades Então Aqui é um preço Ontológico alto Se você pensar assim Também Há casos Em que nem isso Funciona Equilátero E equiângulo Parecem ter significados Diferentes Mas tem a mesma Extensão Em todos os mundos Possíveis Triângulo equilátero É triângulo Equiângulo Finalmente Predicados Que são Necessariamente Satisfeitos Se tornam Sinônimos Exemplo É sábio Ou não é sábio Está zangado Ou não está zangado Tornam-se Sinônimos O mesmo valendo Para É sábio E não é sábio A contradição E está zangado E não está Mas são realmente Predicados G de x É o mesmo Que f de x Ou não f de x É Não sei se esse é um bom Contra exemplo João é sábio Ou não é sábio João é sábio Ponto Ou João não é sábio São duas Dois predicados São duas proposições João é sábio E não é sábio João é sábio É a mesma coisa Que João é sábio E João não é sábio São É uma conjunção De duas proposições Que se contradizem E portanto Isso aí Não Isso aí seria um Não seria Não precisa valer Como predicado É O seguinte É a teoria dos próprios